Jesus está voltando, igreja! Guarda o que tu tens! Quantas vezes eu andei sem ti, Jesus Vivendo nas trevas e na solidão Vivendo humilhar Eu era um drogado ameaçado Sem Jesus Mas um dia tudo transformou O amor de Cristo me alcançou E hoje eu sou feliz É paixão que o tempo não apaga Aqui dentro de mim Eu vou profetizar E a palavra santa anunciar Dentro dos corações Eu vou profetizar E a palavra santa anunciar Dentro do coração Jesus, Jesus, ele vem sem demora Buscar uma noiva que adora Mas Jesus, ele vem sem demora Buscar uma igreja que adora Jesus, ele vem sem demora Mas quantas vezes eu andei sem ti, Jesus Vivendo nas trevas e na solidão Vivendo humilhar Eu era um drogado ameaçado Sem Jesus, Jesus, ele vem sem demora Mas um dia tudo transformou O amor de Cristo me alcançou E hoje eu sou feliz É paixão que o tempo não apaga Eu vou profetizar Eu vou profetizar E a palavra santa anunciar Dentro dos corações Eu vou profetizar E a palavra santa anunciar Dentro dos corações Jesus, ele vem sem demora Buscar uma noiva que adora Mas Jesus, ele vem sem demora Buscar uma noiva que adora Mas Jesus, ele vem sem demora Mas Jesus, ele vem sem demora Buscar uma noiva que adora Jesus, ele vem sem demora 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 A CIDADE NO BRASIL